olá 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 oi gente aqui é isso e não vai tentar mais um vídeo bom galera dessa vez eu vim trazer vocês mais de um vlog de aqui no canal sim bom gente é o seguinte eu estou fazendo esse vlog por que? por que Gag? oi? tava mostrando aqui tio o que que você ta achando desse vlog Gag? obrigado Gag é nóis vamos lá então é o seguinte galera eu to fazendo esse vlog aqui por que? porque eu decidi o que eu vou fazer da minha vida entendeu? os inscritos mais antigos principalmente sabem que eu tenho um canal de vlog e nesse canal de vlog eu deixava ele parado durante uns dois meses ai eu postava vídeo ai tem mais três meses sem vídeo mais um vídeo entendeu? era mais ou menos assim porém agora eu decidi o que eu vou fazer da minha vida ta? ai minha pulseira da sorte mentira não é da sorte simplesmente uma pulseira que eu comprei porque eu gosto muito dela então ela vira a pulseira da sorte bom basicamente eu vou começar a postar vlogs diários nesse canal não são diários por que não é todo dia que eu vou postar mas eu vou postar mais ou menos a cada dois dias a cada três dias depende depende do que eu fazer na minha vida assim eu fizer na minha vida eu fizer então por exemplo agora nas férias eu to viajando pra caramba inclusive cara to fazendo esse vídeo em um quarto de hotel olha que sensacional né Gag? o Gag ta aqui do meu lado aqui tem algumas coisas aqui coisas normais de hotel e eu to fazendo isso aqui um tripé com os lixos sim exatamente porque eu não sabia que ia gravar mas eu decidi porque eu não consigo ficar sem gravar entendeu? então galera decidi que eu vou realmente voltar com esse canal e nesse canal aqui vão sair tags aliás semana que vem vai sair uma tag muito legal cara e cara vai ter muita coisa muita coisa então nesse canal aqui vai ter o conteúdo principal basicamente as gameplays e vlogs que nem tags coisas assim sabe trollagens é isso ai então se você gosta de mim gosta de sei lá de mim se inscreva no canal secundário eu vou deixar ai na descrição se você tiver pelo celular é só ó abaixa um pouco a tela vai lá na descrição clica no link e também é muito mais fácil porque tem a barra de vídeos a barra de sobre e a barra de canais na barra de canais é basicamente os meus parceiros e o bibivlogs que é o nome do meu canal secundário é o primeiro lá na lista então é só você clicar que ai já vai te redirecionar para o meu canal é bem fácil cara é bem fácil só se inscrever e começar a acompanhar os vídeos cara então é basicamente isso galera eu disse o que eu tinha que dizer então eu espero que vocês me apoiem nesse canal secundário e deixem o like em todos os vídeos acompanhem todos os vídeos e é isso ai lembrando que eu tenho um irmão sim ele está do meu lado aqui ó que que é? é isso ai ele também tem um canal ele posta gameplays o mesmo conteúdo que eu tenho nesse canal ele tem no dele ele chama gag para quem não conhece então eu vou deixar também o link do canal do gag na descrição beleza? é isso ai deixa o seu like e se inscreva no canal que é muito importante um beijo para vocês e valeu tchau 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 tchau